Transcrição e Legendas Pedro Negri Muito obrigado São muito nutritivas Não, obrigado Ah, meu filho, elas caíram no chão, mas o chão está limpo Obrigado Não quer? Você conhece ele? Quem? O morto? Não Eu também não Aceita uma maçã? Não, muito obrigado Tem frango também? Não, obrigado Ah, e tem também essas cerejas em caldo Obrigado Olha, combinam muito com frango Maçã Eu ouvi dizer que ele tinha 80 anos 80 anos, ele tinha uma idade ótima para se embarcar desta para melhor Não, porque 75 ainda é cedo Mas 85 é uma forçação de barra, você não acha? Ah, eu não sei É, eu não conheço você de algum lugar Não, eu acho que não Ah, não, eu sou ótima, fisionomista Você não frequenta enterros? Não Não Não? Sim Ah, então é isso Eu também frequento enterros Sabe como é que é? Na minha idade eu preciso ir vendo a coisa de perto Ah, 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 ah Depois são os lugares mais silenciosos da cidade, é? Ah, ah, ah Adoro enterros, é? Enterros e nascimentos O fim do começo, o começo do fim, ah, ah Ah, ah Como é seu nome, meu filho? Harold Harold Chaser Ah, condensa Matilde de Chardin Mas pode me chamar de Maud Ah, muito prazer Ah, a senhora me dá licença, mas já estava na minha hora de ir Ah, não, meu filho, vem cá, senta aí Ah, você estava querendo ficar sozinho, não é? E eu aqui falando, falando, falando sem parar num instante Me desculpe, fio Mas quando duas pessoas se encontram e não se conheciam Não podem perder a oportunidade de se conhecer Você não acha? Ah, eu não sei Maud Você é fome, Davio Não, foi só seguir o seu conselho que deu tudo certo Se você tivesse visto a cara do meu tio Vitor Eu acho que dessa vez eu fico livre dele Ele disse que com seu talento e minha experiência nós íamos dar um jeito Aposto que você se divertiu bastante Ah, foi divertidíssimo Não precisa ter medo deles, não Eles é que tem medo de nós Você não tem medo, Maud? Nunca? De nada? Já tive Agora eu não tenho mais Medo de quê? O conhecido eu conheço O desconhecido eu quero conhecer Aqui ela vai ser muito feliz É É um bonito lugar E uma ótima terra A terra é meu corpo, mas a minha cabeça está nas estrelas Quem foi mesmo que disse isso? Não sei Mas quem fui eu? O que você acha dessas árvores? Elas são muito altas, não é? Você precisa ver a vista lá de cima Você já subiu? Já, muitas vezes, venha Muitas vezes? É, vem, Harold Maud, onde é que você vai? Você não pode subir nessa árvore sozinha Ei, Harold Você vai subir ou vai se contentar com a descrição Maud, você é maluca? Você pode cair daí Venha, Harold Vamos lá Isso é muito alto Não, não tenha medo Vamos, venha Meu Deus, tá bem Tá bem, eu vou Eu vou subir junto com você Vamos lá Eu espero que isso vale a pena Vale a pena, sim Vamos, siga Isso, pede imagarinho Eu nunca subi numa árvore antes Pegue ali no tronco Ali, vai Ai, 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 eu tô escorregando Não, mais um pouquinho Você chega, vamos Ai, meu Deus do céu Ainda tá longe Me ajuda, Maud Aqui Ai, 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 ai Pronto Cheguei Eita É de tirar o fôlego Maud, como é que a gente faz pra descer agora? Maud Você reza Costuma rezar? Me comunico Com Deus? Com a vida Você acha que Deus existe? Pelo menos dois Um dentro de nós Pra lembrar de onde viemos E um fora Pra mostrar pra onde vamos Como eu descubro coisas Quando eu estou ao seu lado Eu não conheço ninguém Que se pareça com você, sabia? Todos vivem Trancados Sozinhos Nos seus castelos Como eu Todos nós temos castelos Mas isso não me impede de abaixar a ponte elevadiça de vez em quando E fazer umas visitinhas É só querer Eu estou inacreditavelmente alegre Missão cumprida Vamos descer Vamos Descer é mais fácil Maud, eu me sinto menino Sabe, se eu pudesse Eu dava um salto Um salto mortal Ah, uma cambalhota é melhor Por que não dá? Ah não, eu ficaria ridículo Ah, passa o que você sentir vontade Harold Não se preocupe Com o julgamento dos outros Vamos, vai Tá bem Lá vai Tchau Tchau Tchau